Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanhou, muito obrigada. Peço pra vocês se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é a edição Zunderline oficial. Fica na descrição. Fica a parte nobinho pra vocês no começo do vídeo. Se mais enrolar, se mais começa, vamos pro vídeo. Oi, gente, bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A gente decidiu que não vamos mais fazer compra do mês. Por questão de não querer mesmo. Porque a gente viu que não tava compensando. Por exemplo, a gente não vai fazer compra, gente, porque a gente acha que não tá compensando mesmo, sabe? É questão de querer mesmo, a gente não quer fazer compra. Pra fazer um teste pra ver. Porque, assim, antes a gente não fazia compra do mês, né? Quem acompanha aqui sabe que a gente não fazia compra do mês. A gente comprava algumas coisas e conforme fosse acabando, a gente iria repondo. E o que acontece? A gente começou a fazer compra do mês. Porém, a compra do mês não dá nem pra 20 dias, nem 15 dias. O mês passado a gente comprou quase 2 mil reais de feira no mercado, né? E não deu pra passar 20 dias. E não é porque a gente gasta exagerado nem nada. Porque quem acompanha aqui vê que a gente não gasta. E eu peguei praticamente tudo mais barato, de marcas inferiores, pra realmente render mais produtos. Só que esse mês eu resolvi não fazer compra. Porque as coisas no mercado estão muito caras. Quem vê as compras do mês, do mês passado, daqui no canal inclusive, vai ver que foi 1.400 reais. Deu a compra do mês. E foi duas coisinhas, gente. E só o marco inferior, assim, coisas baratinhas. E mesmo assim deu 1.400 reais. Então, eu acho que não tá compensando. Porque como eu falei, mês passado a gente fez 2 mil reais de compra. Por quê? Foi 1.400 reais no mercado. Mais algumas coisas que a gente comprou por fora. Como fruta, verdura, essas coisas, mistura na feira. Essas coisas que a gente comprou por fora. Total, 2 mil reais de mercado mês passado. E não deu pra passar 20 dias. Não deu pra passar 20 dias. Então, a gente decidiu que não ia fazer compra do mês esse mês. Iria comprar o quê? Sexta básica. E conforme fosse acabando, a gente iria repondo. E notando pra ver quanto daria no final do mês. Porque, assim, tem aquelas promoções que a gente pode aproveitar, né? Conforme for acontecendo, a gente vai lá e compra alguma coisa ou outra. Porque se a gente fazer a compra do mês, a gente vai comprar o que tá... O preço que tá na partilheira naquele dia que a gente for comprar, né? E quando tiver promoção, a gente pode ir lá comprar e pronto. As coisas aqui na minha cidade mesmo estão um absurdo de caro. Muito caras coisas aqui. Vocês podem ver no vídeo das compras do mês, do mês passado. Que vocês vão ver que é, assim, um absurdo de caro. Então, a gente decidiu que não ia comprar. Esse mês, a compra, né? Fazer feira esse mês. Iria só comprar todo dia. Como ela tá trabalhando todo dia na rua, né? Com o carro do som. Aí, a gente conforme for acabando aqui as coisas, a gente vai comprar no mercado. Melhor do que fazer a compra do mês. Pra gente ter uma noção, mas ao menos de quanto a gente vai gastar no final do mês. Fazendo desse jeito, né? Comprando diariamente conforme for acabando. Ao invés de fazer uma compra do mês. Que não tava dando nem 15 dias. Aí, tô cansada, gente. É o calor. Porque são 9 horas da manhã agora. Eu já organizei casa. Já fiz almoço praticamente. As coisas estão se passando ali fora. Pra mim, quando eu terminar, pra tomar banho na piscina. E o calor aqui tá grande demais. 9 horas da manhã aí, eu já tô sem... Aguenta, achar que eu tô com falta de ar. Já coloquei a cesta aqui em cima, ó. Na cadeira. Ai, olha a barriga. Aí, agora eu vou organizar aqui em cima do balcão. Pra poder mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. E vou falar o preço também pra vocês no final. Tchau, tchau. Agora, gente, vou mostrar pra vocês tudo que veio na cesta que a gente comprou. Eu achei que veio bastante coisa pelo preço. Começando por aqui, ó. Veio dois pacotes da bolacha. De água e de sal, né. Três quilos de açúcar. Cinco flores que vamos fazer cuscuz. Um molho de tomate. Dois quilos de feijão. Dois pacotes de pó de café. Dois macarrão. Um sal. Veio também pimenta do reino e corante. Quatro quilos de arroz. Quatro quilos de açúcar. Dois óleos. Uma manteiga, né. Margarina. Aí, de produto de limpeza veio. Bombril. Para de aço. Não sei como é que vocês chamam. Uma buchinha pra lavar prato. Um sabonete. Um sabão em pó. Uma pasta de dente. Um pacote de papel higiênico. Um detergente. E uma que boa. Uma água sanitária. E o valor que a gente pagou nessa cesta. A gente foi de cento e quarenta reais. Cento e cinquenta reais, aliás. Foi cento e cinquenta reais. E veio esse tanto de coisa. Eu achei que compensou. Aqui dá mais ou menos pra... Acho que dá uma semana. Não depende, né. Vamos ver. Se der, eu falo. Mas foi cento e cinquenta reais. Essa cesta básica. O almoço de hoje, ó. O feijãozinho. Fresquinho. Fiz agora, né. Agora não, né. Terminou de cozinhar agora. Mas o fresquinho, feijão. Aqui. Fiz o arrozinho também, ó. Ficou assim porque eu esqueci. E botei a concha do feijão. Aí ficou assim o arroz. Porque eu me esqueci de pegar outra concha. Aí aqui. A carninha de bode frita. Não tô fazendo macarrão, gente. Porque eu tava fazendo macarrão. E as crianças não tavam comendo. Acho que abusaram, né. Aí eles preferem mais feijão com arroz e farinha do que macarrão. Aí eu não tô fazendo macarrão sem isso. É quando eles pedem. Aí aqui eu fiz um suquinho de maracujá bem geladinho. E aqui eu fiz um vinagrete. É cebola, tomate, pimenta do reino. E um pouquinho de vinagre. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Agora eu vou colocar o suco na geladeira. Pra ficar mais geladinho, né. Na hora de almoço tá bem geladinho. Porque aqui tá calor. Um suquinho gelado cai bem, hein. Bem geladinho. Aí também depois eu terminar de... Já terminei o almoço, né. Agora eu vou tomar banho na piscina com as crianças. Até da hora deles ir pra escola. De eles saírem pra poder tomar banho. Se arrumar e ir pra escola, né. Porque eles entram na escola uma hora. E agora são 11 horas. Aí eu vou... Tô botando o suco na geladeira. Vou tomar banho com eles agora. E daqui a pouco eu vou dar banho neles. Arrumar pra eles almoçar. Pra poder ir pra escola. Eu já ensinei o dever da escola pra Davi. Que só tem dever de hoje, hein. A Maria não tem. Já tá ajudando na creche. Não tem dever. Aí eu vou só tomar banho um pouquinho com eles. Pra refrescar o calor, né. E depois eu vou dar banho, arrumar, dar almoço pra poder ir pra escola. E depois eu vou dar banho. Eu vou dar banho. Eu dei banho nas crianças Agora eu vou pintear o cabelo Davi tá ali colocando O almoço dele, eu tô solucionando A tanta de creme que ele colocou no cabelo Mas eu vou ajeitar Aí eu vou arrumar o cabelo de Maria Aí a Adalizinha tá pintando o cabelo dela ali Aí eu vou arrumar o cabelo de Maria Depois que eu terminar eu coloco o almoço pra ela Também vou dobrar as opas que eu coloquei na sala Eu tô solucionando Sei porquê Aí eu coloquei ali as opas ali na sala no balde Que eu vou dobrar agora E fazer o que eu lavei pra não deixar juntar, né? Agora eu vou arrumar meu baldão de roupa A Maria almoçou Já tá chupando geladinho, né Maria? A Adalizinha tá almoçando ainda Davi tá aqui tomando sorvete Também já almoçou O dedo é de morango, deixa eu mostrar Tem de morango e tem de chocolate Eu boto na geladeira aí, querido morango E Maria tá chupando geladinho Vai afrescar o caloço de ir pra escola E quando eu tô terminando de almoçar Eu boto dela Porque Maria já almoçou Davi também já almoçou Aí eu vou terminar de dobrar as opas Pra poder eu almoçar também Gente, eu mostro pra vocês o que finalmente chegou aqui em casa hoje Olha O que foi que chegou, né Davi? A cama do Davi O cara já veio montar, né? Ele falou que ele mesmo tem que montar pra dar garantia Aí ele veio, já montou Colocou a cabeceira ali Aí ficou assim, ó Agora eu vou colocar o colchão E forrar, né Davi? Gostou? Da cama dela E agora não vai dormir no colchão mais Vai dormir na cama, né mãe? Agora eu vou colocar o colchão E forrar e mostrar pra vocês Não, não vai dormir na cama In the darkest night I saw your eyes A sense of thought that I can't forget I wanna know who you are Is what I need to know So take my hand and let our fears go Take me to your jungle Tchau, tchau. Já coloquei, gente, a cama aqui, ó, com o chão do Davi, aí forrei a cama, já troquei a fronha também, ó, ficou assim, ó, tudo forradinho, organizado, né, Davi? Os ursinhos deles ali, com a janela, pronto, ficou tudo organizado, agora faltou só um tapetinho no chão, não foi? E, gente, eu boto, eu boto aqueles três carinhos porque eu não gosto de perder aquele, nem esse, nem esse, eu guardei aquele ali. Calou, né? Ficou tudo suado, ó, gente. Calou, meu gente, calou. Acabamos de chegar da rua, né? Bem água, não calou. Peguei um aqui porque o outro tá aqui na mesa seco, eu botei a encher. Aí, a gente foi na rua comprar pastel. Comemos pastel, ali pra comer acarajé, misericórdia, quase boto os bofos pra fora, comendo acarajé, minha gente. Ali comendo, né, porque eu não gosto de acarajé, não. Na hora que ele pegou aquele acarajé, que eu fiquei no carro com os meninos, né, e ele desceu pra pedir. Quando ele pegou o acarajé, que ele botou dentro do carro, que passou aquele cheiro de acarajé, menino, veio aqui e voltou, na vuela, com as bolas dos bofos pra fora. Aí, ele teve que comer assim, virado pra porta lá, pra ver, quando ele não sentiu o cheiro do acarajé. Aí, a gente foi comprar pastel, compram pastel de lombo, Maria pediu pastel de banana. Eu falei que ela não ia gostar, pois ela foi, temou, queria pastel de banana, que queria, porque queria que ela gostasse, que ela gostasse de banana. Na verdade, ela tava pensando que é a mesma banana que a gente come todo dia, que ela que faz comida. Aí, eu falei que ela não ia gostar, foi desse certo. Só foi pra jogar o dinheiro fora. Pegou o pastel, não comeu, teve que jogar fora. Aí, teve que ir lá comprar outro de novo, de lombo. Também é uma coisa que eu comia com os meninos. Aí, a gente ia embora já, passando numa barraquinha que a mulher tava vendendo milho. Aí, eu fiquei aqui com a vontade de comer milho, só de olhar, me deu aquela água na boca. Mas, eu fiquei quieta, né, e não falei nada, vinha pra casa. Quando eu cheguei aqui em casa, lembrando o milho, a vontade não passava. Aí, eu falei, olha, eu queria comer o milho. Aí, e a moto tava sem gasolina, né, e ele já tinha guardado o carro. Aí, ele falou, eu vou lá na moto. Eu falei, como é que você vai na moto? Se a moto tá gasolina, eu vou empurrando até chegar ali. Aí, dali, eu vou descer na ladeira, né. Aí, o bichinho foi buscar o milho pra mim, ó, hein. Foi lá na rua pra buscar o milho assado, que eu fiquei com vontade de comer, não disse na hora, né. Porque eu pensei que a vontade ia passar, mas não passou, não. Aí, ele foi lá, buscar o milho. Quando ele chegar, eu morro pra vocês. Aí, já vem chegando. Vou mostrar pra vocês. Aí, eu trouxe o meu milho. Ó, meu Deus, eu trouxe uma cozinhada e uma assada. Agora, eu vou comer ele. Aí, eu cheguei com milho, né, eu vou comer o meu. Eu trouxe, por via das dúvidas, né, uma assada e cozinhada. Aí, agora, eu vou matar a minha vontade de comer o milho. Porque na hora que a gente tava lá, eu não falei. Aí, ele botou pra buscar. Aí, eu vou comer. Tá gostoso, viu? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E me acompanhe lá no Instagram, que é a edição da Zimberline oficial. Fica na descrição, fica passando bem pra vocês no começo do vídeo. Não esquece, deixa seu like, seu comentário aqui também, pra fortalecer o canal. E se você ainda não foi inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui escrito inscreva-se. Você clica e ele vai ficar preto e você vai fazer parte da nossa família, tá certo? Beijo no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo.